Põe no vermelho lá o bonitinho. Aí, ó. Pegou. Prontinho, estamos gravando. Deixa eu colocar a apresentação em tela cheia e se embora. Bom, gente, hoje, como a gente já falou aqui pra vocês, vamos conversar sobre o Segundo Reinado e, cronologicamente falando, compreende aí o período de 1840, que é quando Dom Pedro II, ele assume o trono, o Império do Brasil e vai até 1889 com o golpe de proclamação da República, que a gente vai ver melhor com os nossos professores, né, David e Silvio também. Bom, pra gente começar, né, David me deu essa ideia aqui da gente trazer uma foto do nosso atual Congresso Nacional. E aí eu queria que vocês colocassem aí no chat, quem quiser falar, pode falar também. Eu queria que vocês colocassem qual que é o perfil, quais são as características comuns dessas pessoas que vocês veem nessas fotos, nessa foto, né, no caso. E aí eu sei que tem pessoas diferentes, né, tem várias vários tipos de pessoas, mas de maneira geral. Se vocês pudessem me dar características gerais, quais características vocês me dariam? Vão colocando aí no chat, e aí os meninos podem ler pra mim, né, porque eu não tenho como ver o chat daqui. Mas vocês colocam aí, quais são as características gerais, qual o perfil dessas pessoas? Isabelle colocou brancos. Brancos, isso. Muito bem notado, né, a primeira coisa. A gente chega, né, em Candê, a nossa... A Alice diz que eles são bem vestidos, a Somara diz que de alta sociedade, a Ana diz que a maioria são homens, a Lene diz que são ladróis, a Cassandra diz que são senhores de idade, a Cassandra continua dizendo que são homens, e a Isabelle também diz que são homens. Perfeito, gente. A Dandara afirma que são políticos, enfim. Perfeito, perfeito. É exatamente isso, né, só dando uma primeira olhada, a gente consegue perceber que em sua maioria, e isso é a realidade atual do Brasil, o nosso Congresso Nacional, ou seja, senadores e deputados, eles são formados em sua maioria por homens de meia-idade brancos, né, homens brancos de meia-idade. E aí, é preciso que vocês percebam que o contexto atual, da nossa política atual, ela é uma continuidade do que foi a formação, a construção da política no Brasil, né, da construção do Brasil como um todo, da nossa nação, há essas continuidades na política, na sociedade, né, uma coisa não está desconexa da outra. Então, é importante que durante essa aula vocês façam esse link o tempo todo, entre o que é política hoje, né, os partidos hoje, as disputas que a gente tem hoje, com o que aconteceu no passado, com o que vem acontecendo, porque afinal de contas, né, e hoje eu vim a caráter, né, pra mostrar a vocês, ó, toda história, ela é política, né, acho que dá pra ver na minha camisa. Uma coisa não está desassociada da outra. Então, sim, o nosso Congresso Nacional hoje, ele é formado de, em média, mais de 80% deles são homens, tá, são homens brancos, e quando a gente vai perguntar da profissão dessas pessoas, boa parte deles são apenas políticos, né, são políticos burocratas, mas boa parte deles também são empresários, empresários. Então, pra vocês terem essa noção de que o que acontece hoje na política, ela está sim ligada com o que a gente vai ver nessa aula de hoje, do que foi a construção da política e do Estado brasileiro, beleza? Pois bem, é, vocês viram na aula de período regencial, né, que foi o período que, quando Dom Pedro I saiu do Brasil, né, voltou pra Portugal e deixou aqui o seu filho, Dom Pedro II, né, Pedrinho, com apenas cinco anos de idade, no período regencial, que foi de 1831 a 1840. E aí, nesse período que estava em xeque no Brasil, era a questão da unidade territorial, ou seja, o Brasil deveria estar mais centralizado ou descentralizado, né, o que é que ia acontecer no Brasil, agora que o nosso imperador Dom Pedro I saiu. E naquele período, a gente pode falar de basicamente dois grandes partidos, que depois do período regencial, eles vão continuar fortes e vão se desenvolver mais ainda. Quais foram esses partidos? O Partido Conservador, que em sua maioria, tinha como base grandes empresários, burocratas, veja só, né, as continuidades com a política de hoje. E eles queriam que Dom Pedro I voltasse, nesse primeiro momento aí, do período regencial. E tinham também os liberais, que eles também eram políticos, também eram proprietários de terra, só que eles defendiam uma maior autonomia do Brasil, do território. Não fazia tanto sentido pra eles que houvesse uma centralização, já que eles eram, em sua maioria, comerciantes do próprio Brasil, do comércio interno. Então, fazia sentido pra eles que a maior liberdade de indústria, a maior liberdade de comércio, tá? Esse é o contexto do período regencial. E aí, o que que acontece em 1840, né, no meio de tantas disputas que vêm ocorrendo no período regencial, né? Vocês viram isso, vocês viram várias revoltas que acontecem nesse período, em torno de território, em torno de política. Então, em 1840, o Partido Liberal, né, e vejam só como pode ser um paradoxo agora, o Partido Liberal, que era o que não defendia a volta de Dom Pedro I, né, eles não queriam que ele voltasse, é o Partido Liberal que vai dar um golpe de maioridade. O que é que foi esse golpe? Eles vão interpretar uma lei lá, fazer uma interpretação, né, do jeito que eles bem entendem, e vão dizer que sim, Dom Pedro II pode assumir o governo com apenas 14 anos de idade, eles vão diminuir, né, o que é considerado ser maior de idade, pra que ele possa assumir aos 14 anos. Isso, os liberais, vejam só, os que não defendiam a volta do imperador, vão dar um golpe pra colocar o imperador, agora Dom Pedro II, no governo. E parece paradoxal, mas não é. Por que não é? Porque enquanto eles estivessem no poder, independente se eles eram liberais ou conservadores, o importante era que eles se beneficiassem, o importante é que o poder estivesse nas mãos deles. E isso é uma coisa que a gente vai ver durante esse período, né, durante a primeira metade do século XIX, até 1850, 1860, é que não há muitas diferenças ideológicas e sociais do Partido Liberal e do Partido Conservador. Eles são, realmente, como vocês falaram aí, políticos, homens brancos, de meia-idade, comerciantes. Então, não vai ter diferenças muito profundas nesse primeiro momento. Tá. Golpe de maioridade pelo Partido Liberal. Quais são as mudanças políticas que vão acontecer? Acontecem? Acontecem. Essas políticas, nesse primeiro momento, elas vão ser conhecidas como políticas de regresso. Por que regresso? Porque é como se fosse uma volta de ideais mais conservadores, mesmo sendo pelo Partido Liberal. Então, quais são essas medidas de regresso? Vai ter um reforço da figura do imperador, ou seja, o poder vai estar, assim, mais concentrado na figura do imperador. Entre outras medidas, é o reforço da Guarda Nacional com o chefe de polícia. E esse chefe de polícia, ele era indicado, ele era escolhido pelo partido no poder, né? Ele era escolhido pelo imperador e visava defender as terras, os interesses dessa classe aí da elite, né? Desse partido que tá no poder. Inclusive, é nesse período aí que a gente vai ver também a volta do poder moderador. Vocês viram esse poder moderador com a Constituição de 1824, lá com Dom Pedro I. E o que é que era esse poder moderador? Basicamente, era pra dizer que o imperador tinha a última palavra nas decisões políticas. Se algo não tava de acordo com o que ele tinha ali de visão política, com aquelas pessoas, aquela elite que tava ali no momento comandando, ele simplesmente pegava ali o poder moderador, podia dissolver o Congresso, o Parlamento e reivindicava novas eleições. Enfim, no final das contas, né? O poder moderador dava a ele um poder, ia ao grupo, né? De pessoas da elite, um poder muito extenso. Então, nesse período aí, com o golpe de maioridade, esse poder moderador, ele vai voltar a existir. Assim como o Conselho de Estado, que era um grupo de políticos escolhidos a dedo pelo imperador pra defender os interesses desses próprios grupos. Então, mas será que tudo foi um conto de falas? Foi tudo tão fácil assim, ah, deu golpe, deu tudo certo? Não, claro que não. Sempre vai haver resistências e disputas políticas. Isso vai acontecer nesse momento também. Vão haver alguns grupos que vão ser contrários a essa centralização tão grande, né? Esse poder concentrado na figura do imperador e concentrado na figura de um partido político apenas. Então, a gente vai ver mais pra frente, porque o professor Silvio vai falar um pouco mais, né? De algumas revoltas que vão acontecer. Mas só pra vocês terem essa noção de que nada foi tão simples e tão fácil assim, certo? Inclusive, tem um jornalista conservador que ele vai dizer que ele vai chamar atenção pra essa base que o governo precisa ter. Eles sabem disso, claro que eles sabem, eles são elite, são políticos, né? Comerciantes, mas eles sabem que eles precisam ter apoio. Mas que apoio é esse? Será que é apoio popular que eles queriam? Era apoio dos escravizados? Era apoio das classes mais baixas? Não, claro que não. Vê só o que o... esse jornalista, ele falou. Dê ao governo essas duas classes, grande comércio e grande agricultura, toda a consideração. Vincule-as por todos os modos à ordem estabelecida, identifique-as com as instituições do país e o futuro estará em máxima parte consolidado. Veja só, eles queriam o apoio e queriam dar o apoio também para os grandes comerciantes e para os grandes agricultores. Não à toa, gente, até hoje, inclusive, quem tem poder, quem comanda, né, e tem muita voz e vez aqui no Brasil, são sim, grandes comerciantes, grandes empresários, como a gente viu lá na foto, né, que muitos deles são grandes empresários, e o setor rural do Brasil, né. Bom, pois bem, como é que essa política, ela foi se consolidando, então? A gente já viu, né, que tem essa disputa dos partidos, né, tá vendo que tem uma elite. Então, como é que essa política vai ser consolidada? Ela vai ser consolidada por meio de um sistema que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Por quê? O parlamentarismo, como a gente viu na Constituição de 1824, estabelecia um parlamento que, teoricamente, era para o imperador não ter o poder supremo, né, não ter a última palavra. Só que é às avessas porque tinha esse poder moderador, que, no final das contas, dava a ele uma última palavra e ele que escolhia, né, o Conselho de Estado, escolhia também o presidente dos gabinetes e do Conselho de Ministros, né, esse Conselho de Ministros era como se fossem gabinetes, né, que, inclusive, dava conselho para eles, né, ajudava nas decisões políticas. Claro que não é só o imperador que decide tudo, né, o poder não estar concentrado só nele, apesar dele ter essa instância que dá a última palavra. Então, ao longo de, basicamente, 50 anos em que houve esse parlamento, né, às avessas, ao longo de 50 anos, nós tivemos cerca de 35 gabinetes diferentes. E aí, parece muito que é algo bem estável, né, porque se tiveram 35, mais ou menos 50 anos, cada um deles durou de um a dois anos. Só que, na verdade, não era nada instável. Parece instável, mas não era. Na realidade, o que havia era uma grande flexibilidade entre a elite. E aí, isso diz respeito também a essa charge que eu coloquei aí. Vejam só, no centro, tem a figura de Dom Pedro II, e aí, ele está segurando, em uma das mãos, o que seria o Partido Liberal, acho que dá para ler aqui, ó, se vocês tiverem ver na setinha. Partido Liberal, e esse outro aqui representa o Partido Conservador. E aqui embaixo, né, empurrando, seria a diplomacia, né, a diplomacia de Dom Pedro II. Então, o que acontece é uma grande flexibilidade... Oi? Qual é a diferença do Partido Liberal para o Conservador? A gente vai ver no próximo slide, juro que eu vou falar disso, já, já. Mas, ó, em essência, no primeiro, no começo, até 1850, 1860, não haviam diferenças muito grandes, não. Certo? A gente vai ver no próximo slide. Eu coloquei numa tabelinha para facilitar para vocês. Mas, o que que acontece? Dom Pedro II, ele disse, quando o, ele indica lá, um gabinete, né, um conselho de ministros, e por acaso, o parlamento não gostou, não quer aprovar aquela lei, aquela decisão política, ele dissolvia o parlamento com o poder moderador dele, que ele tem, ele disse, não, vamos dissolver esse parlamento e convoca novas eleições. E nessas novas eleições, acabava que colocava alguém, ou um partido, ou um ministro que acatasse as ideias dele. Então, por isso que havia aí, né, nessa charge, essa mudança política muito grande, uma flexibilidade. E isso era bom para os dois partidos, porque eles não precisavam se preocupar tanto. Ele disse, ah, não, daqui a um, dois anos, provavelmente a gente vai ser chamado para governar. E aí, a gente entra numa questão importante, os partidos políticos. Quem eram essas pessoas, afinal de contas, que faziam parte dos partidos, né, já que eles se flexibilizavam tanto ali na política. Vejam bem, para essa tabelinha aqui. Tanto os conservadores como liberais eram proprietários rurais. Em ambos os lados, tinha mão de obra escravizada, não é porque é liberal que ele era progressista, que ele era a favor, sabe, de tudo de bom. Não, nesse primeiro momento aqui, principalmente, a gente vai ter um perfil bem parecido de conservadores e liberais. Qual é a diferença principal, então? É que os conservadores, eles eram, em grande parte, grandes comerciantes e burocratas do governo. Isso quer dizer que, para eles, fazia mais sentido ter um território unificado. Ter um território unificado, porque iria facilitar, por exemplo, na decisão sobre impostos. Professora? Oi, pois não. Eu não sei, eu não sei o que é burocratas do governo. A senhora poderia me dizer o quê? Posso, posso sim. Burocratas são políticos, que lidam com a burocracia, que lidam com documentação, leis, certo? São pessoas que trabalham ali na parte administrativa do governo. Enfim, obrigada. Nada. E grandes comerciantes. Então, faz sentido para eles ter um Estado unificado, né? Ter um imperador que vai ali decidir colocar impostos que vão favorecer eles. Já os liberais são também comerciantes, são também proprietários de escravizados, de pessoas escravizadas. Porém, para eles, faz mais sentido ter um Estado descentralizado. Um Estado onde as pessoas têm maior liberdade para lidar com o comércio, já que eles, em sua maioria, são comerciantes ligados ao mercado interno, de dentro do próprio Brasil. Beleza? Então, basicamente, de diferença ideológica, não tem muita, não. É mais ligado a essa liberdade de comércio, entende? Isso vai mudar um pouco a partir de 1860. A gente vai ver isso. Mas, em sua essência, nesse momento aqui, não tem muita diferença entre conservadores e liberais. Por isso que eles se alternam tanto no poder. Inclusive, às vezes, liberais iam para o Partido Conservador, conservadores iam para o Partido Liberal. E aí, é por isso que ficou famosa uma frase de um político pernambucano, a Holanda Cavalcante, ele vai dizer assim, nada se assemelha mais a um Saquarema, Saquarema era o apelido para os conservadores, do que um Luzia no poder. Luzia é o apelido para os liberais. Saquarema e Luzia são nomes de duas cidades, uma no Rio de Janeiro e outra em Minas Gerais, que é de onde esses políticos, em sua boa parte, eles eram de lá. Então, vejam bem. Oi. O nome Luzia, tem alguma relação com o iluminismo dos liberais? Não, eu acredito que não. Eu posso estar errada, se as meninas quiserem me ajudar, podem me ajudar. Mas Luzia é o nome de uma vila em Minas Gerais. E aí, eu acredito que não tem a ver com o iluminismo, não. Certo? Eu posso estar enganada, mas eu não tenho essa informação. Tudo bem? Tranquilo, obrigado. Nada? Então, isso significa que, já que não há tantas mudanças entre os conservadores e liberais, né, e como vocês viram, há uma flexibilização entre os dois, significa que eles utilizavam de recursos parecidos, sabe? Para eles, eram pessoas parecidas, era uma elite que tinha a mesma ideologia, inclusive, né, um recurso que eles utilizavam, às vezes, era da violência. Não à toa, a eleição de 1840 ficou conhecida como eleição do cacete. Porque, às vezes, né, claro, nem tudo é um mar de rosas. Eles se enfrentavam e haviam disputas, né, muitas vezes ligadas a interesses pessoais e do seu grupo. O que importava era favorecer o grupo que você estava fazendo parte ali, sabe? Se você queria fazer algum tipo de transação comercial, algum tipo de transação política, fazia sentido defender os interesses seus e do seu grupo, certo? Mesmo que houvessem flexibilizações entre esses dois grupos, haviam, às vezes, dissidências, disputas e brigas também, tá? A eleição de 1840, que foi conhecida como eleição, eleições do cacete, foi a que colocou os liberais mais uma vez no poder, né? Que estavam aí os conservadores, eleição do cacete e aí os liberais. Bom, esse cenário, gente, ele começa a mudar um pouco depois. Como eu falei pra vocês, a partir de 1860, começam a aparecer mais claramente diferenças entre conservadores e liberais. Por que a partir de 1860? Vocês vão ver vários fatores. Um deles, e eu diria que o principal é a questão econômica, porque um grupo de pessoas, principalmente ligados à produção do café, que David vai falar pra vocês já já sobre como o café foi importante nesse período, vão começar a enriquecer com a venda de café. E aí, eles vão começar a ver que na monarquia, com um imperador que a qualquer momento pode dissolver o parlamento, pode dissolver uma ideia que eles têm, uma ideia política, pode controlar, pode mudar, tirar os liberais e colocar os conservadores. Esses liberais, né, que estão se beneficiando do comércio do café, eles vão começar a perceber que na monarquia não vai dar certo. Não vai rolar ter o imperador o tempo todo ali ditando e podendo intervir no que é que a gente tá fazendo. Então, a partir de 1860, surge uma nova convicção, certo? Essa convicção é de que as províncias têm que ter liberdade, não pode ter um estado centralizado. Não, não pode ser assim, não pode ser mais monarquia. Então, a partir de 1860, 70, a diferença crucial dos liberais para os conservadores vai ser que nos liberais vai começar a nascer o movimento republicano e república, não vão querer mais um império. Beleza? Então, até 1850, 60, não tem uma diferença tão grande entre os dois partidos. Mas aí, depois, nos liberais, né, por causa do comércio, eles ainda vão defender mão de obra escravizada, tá? Mas o que acontece é que eles vão querer maior liberdade de comércio e de indústria, sobretudo ligada à produção de café. Beleza? Então, a gente para por aqui agora, tá? De falar de política. É importante que vocês tenham essa diferenciação, beleza? A gente tem conservadores, liberais, e mais na frente, né, quando eu voltar para trazer outro assunto com vocês, a gente vai retomar um pouquinho também de política. Agora, David vai falar mais com vocês sobre a questão da economia. David? Isso mesmo. Meu som tá bom? Tá ótimo pra mim. Tá ótimo. Ah, ótimo. Então, vamos lá, gente. A forma como o Giovanna iniciou a aula, eu acho muito importante para a gente repensar, inclusive, a própria independência do Brasil, certo? E aí, eu vou chegar já já no que eu tô tentando pensar com vocês. Porque, imagina só, o Brasil, né, ele vai alcançar a sua independência, mas é uma independência de caráter bastante elitista, sabe? Uma maioria que queria a independência, né, e que vai estar presente, no movimento de independência, é justamente uma maioria branca, certo? Uma maioria enriquecida, que estava querendo manter os seus privilégios, certo? Seus privilégios econômicos e políticos, ainda da época da colônia, certo? E, enfim, é uma independência que vai ter um caráter muito conservador, certo? Por quê? Por que conservador, né? Porque a gente tem a manutenção, né, de algo que na Europa já tava se contestando bastante, que é a monarquia, certo? E que os outros, as outras regiões da América já tava contestando também, certo? Só ia a gente pensar que muitas das revoluções que vão ocorrer na América, é justamente revoluções que vão colocar no poder uma república, certo? Porque é isso que era importante pra aquele período, né, no sentido de ser mais, de estar mais ligado no quesito de progresso, etc. Então, a gente tem, olha só, tá? Na independência, a manutenção de uma classe que é a classe de pessoas brancas, né, pessoas escravistas, certo? Escravocratas. E a gente tem a continuação da própria escravidão, que já tava sendo, já nem tava ocorrendo em boa parte da América, né? Pra vocês terem uma noção, Cuba, né, vai ser o penúltimo país que vai, né, abolir a escravidão, e o Brasil foi o último país da América a abolir essa escravidão, certo? Pra gente observar como essa independência, ela vai ter um caráter muito conservador, não tem o que comemorar aqui, sabe? Basicamente. Sim, Karina, Cuba? Não tem o que comemorar aqui, basicamente. E isso é muito importante porque... A questão da Cuba ter sido o último país, é bem estranho. Não, Cuba foi o penúltimo país a abolir e o Brasil foi o último, certo? Mas é isso mesmo. Então, como eu tava falando, isso é muito importante porque no próximo ano a gente vai ter, né, 200 anos da independência, certo? Porque foi em 1822, né? E aí o próximo ano a gente tem 200 anos. Isso é muito importante porque com certeza, né, a internet vai estar inundada, né, de posts dizendo, ah, nossa, que coisa gloriosa, né? O Brasil foi independente, etc. Mas aí pra vocês que estão aqui hoje, contestar isso, sabe? Dizer quem foram os favorecidos pela independência, certo? Sim, de menos também. Quem foi, quem foram os favorecidos com a independência, né? Será que a gente teve libertação dos escravizados? Não, muito pelo contrário. É no século XIX, né, o século da independência, que a gente tem o maior número de escravizados que vinham pra cá, certo? Eram trazidos, né, pra cá. Então, é muito importante que vocês contestem isso, né? E é muito importante o que Giovana trouxe justamente porque essa elite, né, branca, apolita, baseada, né, de empresários, né, de pessoas enriquecidas, etc., que vai estar presente, inclusive, no nosso cenário atual. E isso vem muito do próprio Brasil Imperial, sabe? Que é nesse período que o Estado brasileiro é gestado, né, com muitas raízes da própria colônia, certo? Então, feita essa introdução, é importante que a gente pense agora na economia do café, certo? Que o café no século XIX, né, na segunda metade do século XIX, será o produto, né, protagonista que vai gerar muitos lucros pra economia do Brasil, certo? Então, desde 1727, a gente tem um café, né, aqui na colônia, certo? 1727, e que foi trazido, principalmente, da Guiana francesa, certo? Mudas de café foram trazidas e começaram a se espalhar por alguns, poucos territórios aqui do Brasil. Então, esse café era muito pra o consumo interno, certo? Ou seja, as pessoas plantavam e consumiam internamente, não tinha um protagonismo muito grande, certo? Então, era plantado em conjunto com outras hortas, principalmente, etc. Mas, tem a seguinte questão, né, no século XIX, a gente tem muitos países que vão começar cada vez mais a consumir o café. Isso era muito importante na época da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, vamos lá pensar, né, o que a gente tem na Revolução Industrial? Um monte de operários, certo? Um monte de operários que precisam, que trabalham em condições insalubres, que trabalham muitas horas por dia dentro das fábricas, né? Então, é uma população que precisa de estimulantes, certo? Pra se manter acordado durante muitas horas, né? Pra se manter, pra conter também a própria fome, certo? Porque muitas pessoas nem tinham condições pra comer, etc. Então, o café, naquele período, começa a ganhar uma grande, uma, um grande protagonismo, né? Muitos territórios começam a importar bastante o café. E aí, tem isso, e também porque a classe média, principalmente, né, da Europa e de outros países, começam a consumir bastante também o café, né? Que é a nova moda do período. E aí, o que acontece? O maior exportador de café daquele período, né, do século XVIII pro século XIX, era o Haiti, certo? Que era uma colônia francesa. No entanto, gente, o Haiti consegue a sua independência, né? Com a revolução haitiana, etc. E, enfim, isso é bem no início do século XIX. E acaba que o quê? Não tem mais produção lá, né? Pra exportação da forma como era antes. Então, o que acontece? Os países ficam desesperados, querendo comprar de quem estiver produzindo. E o Brasil, aos poucos, começa a ser esse grande mercado, né, que vai cada vez mais exportar esse café, né, constantemente. Tanto é que, na segunda metade do século XIX, né, o Brasil que vai ser, tipo, mais de 50%, assim, do café que era importado, né, pra outros territórios. Deu pra entender até agora? Pronto, tudo bem. Lembra da revolução industrial, que isso é muito importante, inclusive, né, pode cair no Enem, etc., porque os trabalhadores começam, precisam consumir, né, pra se manter muito tempo acordado. Mas aí, o que acontece? Vamos lá pensar, né, de que forma isso ocorreu aqui no Brasil. Lembra lá do período joanino. O período joanino, né, que é quando a coroa portuguesa, né, enfim, Dom João VI, da sua família, etc., todos vão vir pra cá. Oi, Alice. Pode falar. Acho que seria bom usar o microfone pra gente não... Então, repetir é muito complicado, porque a gente tem pouco tempo, né, mas enfim, o que eu tava falando é que o Brasil, o café chega aqui em 1727, certo? Só que ele não era o protagonista, né, ele era apenas plantado pra consumo interno, principalmente. E aí, eu falei também sobre como a Europa daquele período, né, Europa e parte da América vai conseguir, né, vai querer cada vez mais o café, justamente porque a nova moda do período, né, a revolução industrial vai também exigir bastante isso. Então, também a gente tem a questão do Haiti, porque o Haiti, que era colônia francesa, consegue a sua independência. E o Haiti, que era o maior exportador. O Haiti, que era o maior exportador. O Águia tá falhando, é? Me digam aí, tá, gente? Silvia tá falhando. Pra mim não tá, não, David. Pra mim também não. Pra mim também não. Então, foi basicamente... Ah, tudo bem. Foi basicamente isso que eu falei. E aí, vamos lá, ó. Lembra lá de Dom João VI. Quando a coroa portuguesa vem pra cá, né, e instala o período que ficou conhecido como o período joanino, certo? A gente tem uma elite que vai ser formada aqui, principalmente com os lucros, certo? Que Dom João VI, né, e o processo de instalação da corte no Rio de Janeiro vai proporcionar. Então, essa elite, né, principalmente do centro-sul, vai começar a se enriquecer, principalmente com as vantagens que Dom João VI dava, certo? Então, são pessoas que vão conseguir muitos títulos, inclusive, né, etc. E essa elite, que vai cada vez mais enriquecendo, começa a comprar muita terra, certo? E essas terras estão aonde? Principalmente ao redor de Minas Gerais, que eram terras que passaram muito tempo desocupadas, porque era proibido que aquelas terras fossem ocupadas, né, pra o plantio, etc., por causa do contrabando de ouro, que ocorria muito em Minas Gerais. E aí, o que acontece? Acaba que aquelas terras começam a ser ocupadas, né, com o passar do tempo. E o início, né, é justamente essas pessoas que vão cada vez mais, né, investir em terra, né, e o que elas fazem com essas terras? Elas plantam cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar, ainda nesse período, né, do início do século XIX, ainda é um produto que mais gera lucro, certo? E ela se fixa, principalmente, no Vale do Paraíba, que era uma região que fica entre, né, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esse processo inicial de plantação do café, né, vai ocorrer principalmente no Vale do Paraíba. E aí, o que acontece? Nesse período, a gente tem um açúcar que cada vez mais começa a declinar, né, o preço do açúcar começa a declinar, né, justamente por causa da concorrência, e enfim, porque outros compradores começam a aparecer e tal, né, de outras colônias e de outros territórios. E aí, essas pessoas começam a virar, né, e o Brasil começa a perder bastante lucro com açúcar. E aí, o que acontece? Essas fazendas do Vale do Paraíba, que plantavam, sobretudo, o café, né, feita principalmente por essa elite econômica enriquecida durante o governo de Dom João VI, começa, então, a ver que o café está sendo cada vez mais consumido e começa a plantar cada vez mais o café, certo? Então, pensa nesse jogo, né? Esse pessoal investe em terra, começa a plantar inicialmente açúcar, só que vê que o açúcar não está dando mais certo e começa a plantar cada vez mais o café. Então, o Vale do Paraíba começa a plantar muito café a partir de 1830 e começa a ganhar muita visibilidade, né, a partir de 1830. E aí, o que acontece, né? Essa elite, né, cafeira, etc., como eu falei pra vocês, está ainda muito ligada à questão colonial, certo? Porque a independência não traz questões modernizadores. É um período de grande permanência de ideais coloniais. Então, por exemplo, as técnicas de agricultura eram muito arcaicas, rudimentares, né, quando eu falo isso, estou falando de antiga mesmo, né, questões que eram muito antigas e que eram práticas que desgastavam muito o solo. Então, eles ainda tinham aquela prática de utilizar o solo, né, por bastante tempo, aí quando vê que o solo não está dando mais mais a plantação, né, eles vão pra outra terra pra desgastar ainda mais aquela terra. E isso, enfim, lascava, vamos dizer assim, o solo, sabe? E acaba que esses solos com o tempo, né, essas terras com o tempo, começam a entrar, né, em um declínio de, enfim, de nutrientes, sabe? E acaba que isso vai ser, inclusive, um ponto-chave pra o declínio também do Vale do Paraíba, como esse grande centro produtor. E aí, o que tem casos rudimentares, né, de queimar o solo, esse tipo de coisa, além da mão de obra ser escravizada. Então, a gente tem uma elite que vai ser formada, que é a elite dos barões do café, que é uma elite, como Giovana falou, né, é uma elite monarquista, né, que apoia a monarquia, que é muito também baseada, né, nesse conservadorismo muito grande, esse tipo de coisa, né, uma elite muito colonial ainda, né, com a herança colonial muito grande. E aí, pode passar, Gil. Pronto, aqui a rota do café. Não sei se vocês estão vendo, ó, essa seta que tá saindo, né, perto de vassouras e tá indo pra Ribeirão Preto, Campinas, etc. Porque isso é o processo, né, de saída, principalmente do café, do Vale do Paraíba, certo? Ou seja, o café, o Vale do Paraíba era a principal zona. Só que, aos poucos, outra zona começa a aparecer, que é o Oeste Paulista, que fica nessa região onde a onde as setas estão apontando, certo? Então, aos poucos, o Vale do Paraíba começa a entrar em declínio, certo? Então, o que acontece? De 1830 até 1860, principalmente, o Vale do Paraíba é o grande centro produtor. Ele ganha a sua ascensão em 1850, quando se torna, de fato, o grande protagonista de exportação do café, certo? Principalmente, o café era exportado para os Estados Unidos e para a Alemanha, certo? E aí, o Vale do Paraíba era esse grande centro produtor, só que, aos poucos, a gente vê que, é, Isabelle, eu tô, nossa, isso foi muito, muito, muito chato de ser lida, eu vou começar a chorar aqui. Ó, então, a gente tem o Vale do Paraíba que vai, aos poucos, perdendo um pouco da grande ascensão que tinha, justamente porque as terras vão começar a ser, é, enfim, passar por um processo, né, de desejo, enfim, vamos pensar aqui. A terra começa a perder um pouco dos seus nutrientes, né, começa a ter escassez de terra, porque tudo já foi bastante usada, né, e também porque os escravizados, né, a partir de 1850, ocorre o fim, né, do tráfico externo de escravizado e passa a ter o tráfico interno, né, o interprovincial. Enfim, gente, aí o Oeste Paulista começa a entrar em ascensão. Pode passar, Gil, por favor. Pronto, ó, Oeste Paulista. E aí, vamos lá, né, eu falei pra vocês, a crise das lavouras do Vale do Paraíba e a partir de 1860, o Vale do Oeste Paulista começa a se ascender, principalmente porque essas terras começam a se mostrar cada vez mais, né, férteis, porque essa terra do Oeste Paulista era muito fértil, né, e, enfim, também porque o clima era muito favorável e também porque não tinha, né, tantas terras, assim, lá no Vale do Paraíba pra ser exploradas. Então, cada vez mais ocorre investimento nessas terras. Tudo bem? Então, ó, como eu falei pra vocês, a condição era muito importante e essa terra do Oeste Paulista vai tá muito dentro, né, muito relacionada com o processo de modernização do país, né, principalmente a modernização desse centro-sul, que vai ocorrer já já, eu vou falar pra vocês por quê. Mas aí, é, são indivíduos que vão cada vez mais estar vinculados, né, a uma série de negócios, né, que não tá apenas no plantio, mas também são grandes empresários, né, de, enfim, de indústria, são indivíduos que vão estar muito ligados também à corte, né, esse tipo de coisa e é o que a gente chama de burguesia do café, né, esse Oeste Paulista, que são indivíduos que vão começar a plantar e enriquecer principalmente nesse processo em que o Brasil tá se industrializando, né, tem um surto muito grande de modernização com o processo de estradas de ferro, etc., e que vai impactar bastante o desenvolvimento do Oeste Paulista, né, tanto é que o Oeste Paulista, como vocês podem ver, né, é o, o, o território em que tá muito no interior e, e aí, pra o, o, o café, né, ser transportado do interior pra os portos, foi necessário construir uma estrada de ferro. Isso não quer dizer que o Vale do Paraíba ficou à mercê disso, né, ficou à margem porque no Vale do Paraíba isso tava muito presente, só que o Vale do Paraíba passou a maior parte do tempo ainda com práticas muito rudimentares, sabe, só foi se favorecer de fato, sim, Luana, mão de obra escrava. Enfim, o Vale do Paraíba só vai ser favorecido de fato com o processo, né, de construção de estradas de ferro, etc., a partir de 1850, que é quando elas começam a ser construídas aqui no Brasil, tá? Pronto, e aí, outra coisa do Oeste Paulista, né, além do processo, né, de modernização, etc., que eles vão estar presentes nesse contexto em que o país tá passando por um surto de industrialização e um surto também de modernização, é que é nas fazendas do Oeste Paulista, principalmente, que começam a ser introduzidos os imigrantes que vão vir pra cá, né, vão ser trazidos pra cá, pra trabalhar nas lavouras de café, principalmente, certo? Que Gil vai falar daqui a pouco com vocês, certo? Mas o Oeste Paulista e o Vale do Paraíba é uma elite ainda bastante aristocrata, da aristocracia, né, ou seja, dos chamados homens bons, indivíduos escravocráteis, indivíduos que ainda estavam muito marcados pela colonização, etc., e o Oeste Paulista consegue ainda, né, se transformar um pouco justamente por causa do contexto em que viviam. Deu pra entender isso, gente, do café? Pronto, Luana falou sim, ótimo, muito bem. Qualquer coisa depois vocês votam, mas isso é muito importante pra gente compreender uma série de coisas, tá? E aí, só pra gente pensar, né, o café vai ser o produto protagonista, só que a gente tem outros produtos que continuam sendo produzidos, né, aqui, obviamente, a cana-de-açúcar permanece sendo produzida, obviamente, né, só que os lucros maiores, obviamente, a partir principalmente da segunda metade do século XIX, é o café, certo? Pode passar, Ju, por favor. Pronto, aqui a gente tem um gráfico, né, que é justamente mostrando o volume, né, de escravizados que foram trazidos pra cá, né, comparando com a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, o Brasil e o Uruguai. Então, a gente observa como o Brasil, né, importou tantos escravizados, né, principalmente a partir do século XIX, que é que o número quase dobra do século anterior, pra vocês terem uma noção. Então, é sempre importante a gente pensar que independência é essa, sabe? É uma independência de caráter conservador, né, uma independência que, inclusive, é no... em 1830 e pouco, mais ou menos, que o código penal do Brasil, né, o primeiro código penal do Brasil surge e com qual motivo ele surge? Justamente porque estavam ocorrendo muitas revoltas de escravizados, pra vocês terem uma noção. Então, era necessário conter essas revoltas de escravizados, né. Então, a política do Brasil, né, a economia do Brasil, o código, os códigos penais, né, as leis, a justiça, etc., tudo isso vai estar marcado pela escravidão e a gente observa até hoje, certo? Então, vocês observem aí depois, com mais detalhes, o que tá sendo mostrado aí, né, que é como o Brasil, é, vai, né, importar tanto, né, vai trazer tantos escravizados e isso só, é, só vai ter fim, né, com a abolição em 1888, certo? Mas, enfim, Gil, pode, pode passar. Aqui eu coloquei um preço médio dos escravizados, né, pra vocês terem a noção, e um detalhe importante que depois eu vou falar pra vocês, é que em 1850, né, a gente tem o fim do tráfico externo de escravizados. E aí, o que acontece? O tráfico agora é interno, entre as províncias, certo? Ou seja, muitos escravizados vão ser levados, né, daqui do Nordeste e do Norte pra trabalhar nas lavouras de café do Centro-Sul, certo? Principalmente desses territórios do Vale do Paraíba e territórios do Oeste Paulista, certo? Pode passar, Giovana. Pronto, aqui eu coloquei algumas imagens, gente, e essas imagens são fotografias, certo? E eu achei bem interessante essas fotografias do fotógrafo Mark Ferres, que ele fotografou muitos escravizados, certo, no seu trabalho, no final do século 19, né? Isso aí é no Vale do Paraíba, né, pra vocês terem uma ideia de que não é porque o Oeste Paulista entrou em ascensão que o Vale do Paraíba cai, porque o Vale do Paraíba continua produzindo café, né, apesar de não ser mais o território protagonista das exportações. Mas aí a gente tem escravizados trabalhando, né, e são imagens reais, né, porque são fotografias. Faça aí, Gil, por favor. São sensacionais, né? São sensacionais. Eu coloquei bastante aí pra depois vocês verem aqui, essas imagens também de escravizados indo pro plantio, né, do café. É importante a gente pensar, né, as condições insalubres que essas pessoas viviam, né, e vocês já estudaram bastante isso, a violência contínua, né, enfim, gente, é uma série de questões muito, muito fortes, né, e que permeia a história do Brasil, né? Não tem como a gente estudar a história do Brasil sem estudar a escravidão, porque isso perpassa toda a nossa história. Eu acho que não, Alice, eu não sei, provavelmente ela pode estar, né, eu não sei se é o volume do vestido também. Pode passar, por favor, Gil. Pronto, aqui a gente tem mais imagens. Passa, por favor. Sim, a expressão, né, a expressão deles demonstra isso, que é algo, enfim, muito doloroso, de verdade. Aqui, mais uma vez, nessas imagens. Pode passar. É, leve, pessoas idosas trabalhavam, peraí, deixa eu ver. Pessoas idosas trabalhavam por mais anos? Eu não consegui entender. Ó, aqui, tá perguntando se as pessoas trabalhavam até quantos anos? Então, isso é um problema, né, porque a expectativa de vida era muito baixa, certo? Tanto é que a lei dos sexagenários, que Silvio vai falar daqui a pouco, né, é uma lei que, na verdade, é muito problemática, principalmente porque os escravizados, muitas vezes, não chegavam a ultrapassar, né, enfim, a idade dos 60, 70 anos, sabe? Então, justamente porque a lavuta, né, o trabalho pesado era muito forte, e isso fazia com que a expectativa de vida fosse muito, fosse muito baixa, certo? Aqui a gente tem imagens desses trabalhadores no Vale do Paraíba, mas na plantação de cana, certo? Porque a cana também era bastante plantada ainda no Vale do Paraíba, etc, apesar do café ser o principal. Pode passar, Silvio. Silvio, Gil. Aqui a gente tem mais uma imagem de trabalhadores, né, de escravizados trabalhando na plantação de cana, certo? Pronto, cenas de escravidão urbana também, né, isso estava muito presente, principalmente nas cidades que vão cada vez mais entrar em ascensão a partir do século XIX, né, principalmente na corte, o Rio de Janeiro. Pra vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro, gente, foi a cidade que mais teve escravizados desde o Império Romano, imagina só, sabe? Desde o Império Romano da Antiguidade, sabe? Então, até aquele período não havia tido tantos escravizados trabalhando dentro de uma cidade, e o Rio de Janeiro era essa cidade que mais teve desde a Roma Antiga, sabe? Então, eram muitos escravizados, quase metade da população do Rio de Janeiro era de escravizados, né? Aqui, enfim, esses escravizados da cena urbana trabalhavam, enfim, os escravos de ganho, né, que trabalhavam vendendo, que estão vendendo produtos, né, ou enfim, tentando arrumar algum trabalho no meio urbano. Pode passar, Gil, por favor. Aqui a gente tem esses escravos domésticos também, né, que estavam mais centrados nas casas, né, principalmente nos sobrados, né, que eram essas moradias urbanas, enfim, e escravos também que trabalhavam na labuta mesmo, como pedreiros, né, como vocês veem aí, trabalhando nas obras públicas. Isso é, inclusive, um aspecto que está muito relacionado com por qual motivo a gente atualmente tem tanto, a gente não, né, vamos pensar assim, as pessoas, o Brasil tem tanto preconceito com pessoas que trabalham nesses trabalhos que utilizam as mãos, né, empregadas domésticas, pedreiros, né, enfim, esses trabalhadores. Por qual motivo tem tanto preconceito? É justamente por causa disso, né, isso é por causa da escravidão, certo? Porque trabalhar com as mãos era visto como algo menor, como algo inferior. Sim, os escravos de ganho trabalhavam na cidade, né, eles davam parte da sua renda para os senhores. Inclusive, eles conseguiam também juntar um certo dinheiro e conseguiam depois a sua alforria. Pode passar, Gil, por favor. Aqui a gente tem as negras quitandeiras, né, que trabalhavam vendendo produtos, né, faziam também doces, etc. Isso é uma fotografia, né? Pode passar, Gil. Aqui, imagens das amas de leite. Para vocês terem uma ideia também, as amas de leite, elas, essas imagens eram muito presentes nos cartões postais. Cartões postais, aquilo que vocês sabem o que é, né? Por exemplo, se eu for para o Rio de Janeiro e compro uma cartinha, assim, né, um cartãozinho, que tem lá o Cristo Redentor e lá tem um recado que eu vou dar para alguém, sabe? Então, isso estava muito presente como cartão postal, né, essas figuras das amas de leite. Inclusive, era uma forma da monarquia, né, dizer para o exterior, né, para a Europa, para a América, etc., de que aqui estava pairando uma certa harmonia racial, né, um território em que as pessoas conviviam harmoniosamente, em que as negras estavam cuidando dos meninos brancos, né, enfim. Professor, será que quando essas crianças, elas cresciam mais, elas ainda costumavam ter um laço afetivo com essas amas, ou elas virem se tornando assim... Com certeza. É a chamada mãe preta, né, inclusive. Sempre negligenciado, né, as negras, aí, eu tinha essa dúvida. Sim, mas isso acontecia bastante. Inclusive, era a chamada mãe preta, né, a mãe negra, a mulher negra escravizada que cuidava da criança, né, e que depois isso formava, sim, com certeza. Mas a gente precisa entender a lógica da violência que está por trás disso, né. Essa ideia de harmonia racial foi algo que foi constituído para legitimar o poder político do segundo reinado, principalmente. Pode passar, Júlio, por favor. É interessante que pode até ter, né, algum tipo de afeto, mas o que não significa que essas crianças, quando cresciam, não se tornavam... Pois é. ...anti-escravidão, sabe? A violência continuava, mesmo que houvesse algum tipo de afeto. Com certeza. A violência continuava. ...meio que instruídas a ser racista, porque, assim, eu acho que ninguém nasce desse jeito, entendeu? Pois é. E hoje não iam ter laços afetivos com essas mulheres. Com certeza. Então, o que Giovana falou é muito importante, porque mesmo que houvesse, em alguns casos, esse laço afetivo, essas crianças permaneciam, essas pessoas, né, que eram formadas, permaneciam com a mentalidade escravocrata, né, ainda possuíam escravos, etc. E isso perpassa a história do Brasil, né? A lógica da violência, né, é a linguagem, vamos dizer assim, a linguagem que perpassa toda a história do Brasil, né? E a escravidão foi isso. Pode passar, gente. Professor. Pode... Pode falar. É, eu tava vendo um vídeo de um estadunidense explicando que, durante a escravidão lá, os negros de pele mais clara trabalhavam dentro das casas e os retintos trabalhavam nas lavouras. Aí, isso aconteceu aqui no Brasil também? Hum, é, eu não... É, não, isso não acontecia, né? Vamos pensar assim, muitas, muitas crianças, né, eram mestiças, né, mulheres escravizadas, né, que tinham filhos devido a estupro, principalmente, de senhores brancos, acabavam dando luz a homens, né, mestiços que trabalhavam nas lavouras, sabe? Então, eu acho que isso é um problema. Inclusive, você deveria também pesquisar melhor isso pra ver se, de fato, isso acontecia nos Estados Unidos, né, ver se alguém tem algum, tem algum historiador que fala sobre isso, etc. Eu não, não sei muito bem falar sobre isso, mas qualquer coisa a gente conversa. Só que isso aqui é muito difícil de acontecer, justamente porque essas crianças que nasciam, geralmente, né, e na maioria dos casos eram escravizadas mesmo. Então, só pra gente passar rapidinho na legislação do segundo reinado, a gente tem uma série de leis econômicas que vão aparecer, né, como a lei Alves Branco, que é a lei de 60% de taxas sobre produtos já produzidos internamente, ou seja, aqueles produtos que pudessem, né, ser produzidos internamente, seriam taxados de 60%, certo? Pra que as pessoas pudessem, né, investir mais na economia interna e produzir mais internamente, né? E 30% sobre a aqueles que não eram. A gente tem a lei de terras, né, que desestimulava principalmente pequenos agricultores e impedia a aquisição de terras por imigrantes europeus e negros libertos. Então, o que acontece? Essa lei de terras era a lei que dizia que você, esse dinheiro, podia comprar terra. E quem tinha dinheiro nesse período, em grande parte, era a elite brasileira, né? A gente tem a lei de Eusébio de Queiroz, né, que coloca fim ao tráfico de escravizados, ao tráfico externo, tá, de escravizados, porque o interno permanece, certo? De entre as províncias. Então, norte e nordeste, principalmente, o comércio ocorria bastante nesses territórios que estavam em grande ascensão, né, principalmente, o sudeste. A gente tem um código comercial também, que legislava sobre os negócios, que tomou conta do país, porque nesse período a gente tem uma série de negócios que vão cada vez mais entrando em ascensão aqui no Brasil, certo? Pode passar, Júlio? Pronto, aqui a gente vê, inclusive, né, que aos poucos, depois de 1850, a importação de escravos começa a cair, justamente por causa da lei Eusébio de Queiroz, certo? Pode passar, Júlio. Pronto, surto de modernização, né, vou falar rapidinho sobre isso. Vamos lá, o fim do tráfico externo de escravizados liberou muita verba para a elite do Brasil, certo? E para o império em si, sabe, para o estado imperial em si. Então, com o fim, o tráfico externo não mais vai ocorrer, né? Ocorria, obviamente, né, de alguns navios piratas, né, trazerem principalmente, certo? Só que muitos desses navios passaram a ser criminalizados, obviamente. Também com o fim, ou então, né, o fim do tráfico externo de escravizados. A lei Alvis Branco, também, que coloca 60% das taxas, né, de importação para aqueles produtos que podiam já ser produzidos aqui no Brasil, certo? Então, isso vai ocasionar um desenvolvimento manufatureiro, né, de algumas indústrias, enfim, de casas que vão principalmente produzir tecido, certo? Então, a gente tem um desenvolvimento de industrialização aqui e a gente tem também, né, uma grande relação do Brasil com muitos empresários ingleses, principalmente, né? Muitos desses ingleses vão investir bastante no processo de modernização do nosso país, né? Ou seja, vão financiar estradas de ferro, vão financiar indústrias, etc. A gente tem a estrada de ferro Rio Petrópolis, a estrada Recife São Francisco, né? A Dom Pedro II, e essas estradas de ferro eram fundamentais para o transporte, porque antes o transporte era principalmente através de burros, né? E de, enfim, do trabalho de burros, de mulas, os chamados tropeiros, principalmente, que levavam esses produtos lá para o porto, né? Que eram onde seriam exportados. Mas agora, com o processo, né, de desenvolvimento dessas estradas de ferro, a gente tem uma rapidez maior dos transportes, certo? Também, isso está relacionado muito ao desenvolvimento econômico do império, né? Com o processo de enriquecimento por parte do café, etc. Mas é importante a gente pensar o seguinte, que isso não significa que a gente tenha um processo de revolução industrial, porque não existia isso aqui, sabe? Essa elite ainda está muito ligada à terra, muito ligada ao conservadorismo, ao escravismo, etc. Então, eles não queriam industrializar o Brasil para dar mais poder, para que outras pessoas pudessem se enriquecer, etc. O que acontece é um surto de modernização, né? Ou seja, um período em que cada vez mais as pessoas vão começar a investir em indústrias, etc. Mas que ainda está totalmente vinculado a uma lógica colonial, né? Marcada pelo escravismo e pelo apego à terra. Pode passar, Giovana. A gente tem a Era Mauá, né? Que é um importante empresário, né? Ele tinha muita relação com os ingleses, principalmente, né? E ele vai, inclusive, desenvolver importantes obras aqui no Brasil, né? Ele ficou muito conhecido, né? O chamado Barão de Mauá. Pronto, Isabel conhece. É o Barão de Mauá. Ele vai desenvolver várias questões, principalmente, no, nesse centro-sul, né? Desenvolvendo a questão da iluminação a gás, né? Ou seja, o Rio de Janeiro vai ter a primeira companhia de iluminação a gás, certo? Que era um, algo muito importante para o período de revolução industrial na Europa, né? Principalmente. A gente tem as ferrovias, que ele vai investir também, algumas ferrovias, como a Rio Petrópolis, em 1854. Enfim, ele vai investir também em navios, né? É uma série de questões que ele vai ter um protagonismo muito importante. Pode passar, Gil. Pronto, aqui a gente tem algumas imagens, né? Essas imagens também são do século XIX, certo? De estradas de ferro do século XIX. Pode passar, Gil. Pronto, aí a gente tem mais. Pode passar. Aqui a gente tem uma obra pública, né? Não sei se vocês viram. Aí a gente tem uns bondes, né? No Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro vai se modernizar consideravelmente, justamente porque era a capital, né? Então a capital tem o seu luxo, tem as suas empresas, suas lojas, ao estilo da Europa, né? Tanto era que o projeto era justamente transformar o Rio de Janeiro em um espaço parecido com a Paris, né? A Paris europeia. Pode passar, Gil. Pronto, essa ideia de modernização conservadora é aquilo que eu falei pra vocês, né? Não, essa elite ainda tá muito apegada à terra, uma elite apegada à escravidão, né? Não quer se modernizar no sentido europeu, né? Da coisa, da revolução industrial. É uma elite muito conservadora ainda, certo? Eles querem investir pra facilitar mais o seu trabalho. Então, é uma modernização conservadora, né? O império é conservador, porque tá muito marcado pela lógica da escravidão, pela lógica do apego à terra, por uma elite que concentra poder, concentra poder político, etc., e precisa ser visto dessa forma. A maioria era analfabeta também da população, sabe? A maioria também era rural, então pouca gente tava nas cidades, né? Pode passar, Gil. Agora eu acho que é tudo. Gente, é por essa lógica de uma elite conservadora que até quando a mão de obra escravizada começa a diminuir, né? A partir de 1850, 60, 70, vocês viram naquele gráfico que David trouxe, mesmo quando a mão de obra escravizada, ela começa a ser proibida, reduzida, por essa elite conservadora política, mesmo assim, o trabalho nesses modelos, né? De autoritarismo e de violência, ele vai continuar, né? Beleza, a mão de obra escravizada, ela começa a ser proibida. E aí, o que é que o governo faz, né? Qual é a solução alternativa pra isso? É trazer imigrantes. Eles começam a estimular a vinda de imigrantes, por meio de dois momentos. No primeiro momento, foi por meio de um sistema chamado de regime de parcerias, que era um grande conto de fadas, né? Eles basicamente diziam assim, venham pro Brasil trabalhar nas fazendas de café e vocês vão ser parceiros dos fazendeiros, dos senhores. Então, os imigrantes vinham e aí eles produziam, né? Plantavam, colhiam, faziam todo o processo da plantação e iriam ficar com um terço daquele valor, né? Do café. Só que aí o que acontecia, na realidade, é que os fazendeiros, eles acostumados a uma tradição autoritária e conservadora, davam pra aquelas pessoas, né? Sobretudo italianos que vinham pra cá, imigrantes europeus, condições de trabalho péssimas, precárias, né? Eles, inclusive, não deixavam eles fazer correspondências, enviar cartas pra Europa, tinha restrição de locomoção pelas fazendas de café também. Era péssimo, né? Eram situações análogas à escravidão mesmo. Então, o que acontece? Várias revoltas, né? Desses italianos, dessas pessoas que vêm pra cá e o fim do regime das parcerias, porque não tinha condição daquelas pessoas submeterem a esse tipo de trabalho, né? Que era basicamente uma escravidão, né? E aí, a partir de 1871, que aí vai coincidir com uma lei que vocês vão ver mais pra frente, que é a lei do ventre livre. Significava que toda mulher escravizada, né? Toda mãe escravizada, quando tivesse um filho, depois de 1871, a partir desse período, esse filho dela seria liberto, seria livre. Então, meio que pra compensar essa lógica, já que a gente vai ter menos escravizados, né? Vão nascer bebês, que agora vão ser livres, a partir de 1871, a gente começa a financiar, a gente, tô falando do governo, tá gente? Governo imperial. Eles começam a financiar a vinda de imigrantes europeus. Eles falam, né? Vão produzir vários folhetos em alemão, italiano, em português também, dizendo venham pro Brasil, que trabalhar no Brasil é uma maravilha. Inclusive, a gente vai dar um auxílio pra vocês. A gente paga passagem, paga hospedagem. E aqui, ó, vocês vão ver se aqui é uma hospedagem de imigrantes em São Paulo, porque eles eram trazidos justamente pra essa região, né? Do do Oeste Paulista, como o David falou. Então, venham pra cá, que a gente vai dar o auxílio pra vocês. E aí, diferente do regime de parcerias, que não deu muito certo, inclusive, até 1885, só cerca de 6.500 pessoas tinham vindo pro Brasil, pelo regime de parcerias. E com esse outro modelo, né, de auxílio, de trazer os imigrantes, entre 1885 e 1889, foram registrados cerca de 90 mil imigrantes que vieram pra cá. E desses 90 mil, cerca de 90% eles eram italianos. Isso porque também estava havendo uma crise territorial na Itália, né? E essa crise atingia, principalmente, camponeses e pessoas mais pobres. Então, essas pessoas vinham no Brasil, uma alternativa, né, pra pobreza, pra ver se eles conseguiam ascender socialmente, né, juntar um dinheiro. Então, cerca de 90 mil pessoas vieram pro Brasil, entre 1885 e 1889, né, que foi o golpe da república. Então, sim, o sistema de vinda de imigrantes funcionou, sim, no Brasil e foi uma alternativa à mão de obra escravizada, né, de negros escravizados, que estava em decadência. Beleza? A gente falou só rapidinho aqui pra vocês entenderem essa questão da imigração, mas basicamente é isso. E aí, agora eu acho que é David de novo, né, David, pra falar sobre a formação do Brasil? Isso mesmo, vamos lá, rapidinho. Inclusive, Gil, tá muito ligado também essa questão à própria, o próprio darwinismo social, né, porque o que eles queriam naquele período? Queriam deixar a população embranquecida, né, uma população de muitos negros libertos, né, isso deixava a sociedade prejudicada pra cabeça racista da época, certo? Então, eles queriam o quê? Trazer cada vez mais imigrantes justamente pra embranquecer a população, porque isso cada vez mais ia gerando pessoas brancas, né, e geraria uma raça limpa, vamos dizer assim. Enfim, gente, é algo tenebroso, né, mas isso é muito importante. Só pra eu falar, pedir um negócio, o café, né, como eu falei pra vocês, é importante que a gente pense ele como um produto que vai gerar muito emprego, né, também, vai gerar, como eu falei, né, vai ser importante pro processo de modernização e vai gerar, né, também uma série de questões que vão, de alguma forma, favorecer a modernização do Brasil, né, e que a gente não pode entender um produto apenas nesse sentido, né, mas também entender o que ele produz também e transforma a sociedade. Pronto, essa ideia de formação cultural, pra ser rapidinho, eu falei antes, né, na introdução, que o Dom Pedro II vai investir cada vez mais nas áreas artísticas, na área da história e na área literária, né, pra tentar, de alguma forma, legitimar o seu império, né, e não só isso, mas porque o século 19 vai estar marcado pela ideia da era dos nacionalismos, que é quando as nações, né, começam a cada vez mais centralizar, né, vamos dizer assim, a racionalizar o seu estado, certo, e vai cada vez mais buscar investir em obras artísticas, né, em obras da história, pra tentar, de alguma forma, dar uma certa, fazer uma certa construção cultural daqueles territórios, certo, e aí eu vou explicar já de que forma isso foi feito. Então, o Dom Pedro II, ele quer, justamente, tentar investir nisso, pra tentar fazer com que o Brasil, né, tenha a sua construção, né, a sua nação construída, porque isso é muito importante, isso não é apenas a questão do poder político, mas também a forma como você investe em arte, investe em história, etc, pra tentar dar uma liga a todas as províncias, porque a gente tem um território que é quase continental, né, o Brasil tem a dimensão de um continente, basicamente, então era necessário em um território tão heterogêneo, né, tão diverso, que tivesse determinados discursos, vamos dizer assim, né, e tivesse uma cultura igual, né, que visasse ligar todos os territórios. Então, o Dom Pedro II vai investir bastante nisso. O romantismo, que vocês estudam lá em literatura, vai ter esse papel, né, então esse movimento literário teve esse papel político, de estar ao lado também da monarquia, pra tentar legitimar aquele poder, e tentar dar alguma forma pra sociedade brasileira. Isso era muito presente, inclusive, na ideia de harmonia racial, certo? Como a gente estava falando, enfim, como se o Brasil fosse um país harmônico, em que a gente tem escravidão aqui, só que os escravizados, eles vivem em boas condições, certo? A gente tem o processo de ocupação, né, do chamado, entre aspas, descobrimento do Brasil, só que esse descobrimento do Brasil, né, de acordo com essas pessoas, foi feito através da pacificação, né, da paz, os indígenas que aceitaram a gente aqui, e eles estavam encantados com a nossa cultura. Isso que era a imagem da época, política, e isso era importante pra legitimação política. Pois é, umas trezentas aspas ali, sim. Então, entre essas, essa ideia de descobrimento do Brasil, inclusive, começa a ser gestada também aí, né, então é o segundo reinado que vai gestar uma série de imaginários na nossa mentalidade, né, essa ideia de que o Brasil foi descoberto, essa ideia de que não existe racismo aqui no Brasil, essa ideia de que o Brasil, no Brasil a gente tem uma sociedade harmoniosa, né, essa ideia também dos indígenas, né, de que são indivíduos que vivem pelados, né, indivíduos que vivem na natureza, indivíduos que aceitaram a escravidão, etc. Tudo isso começa a ser gestado aí, começa a ser construído aí. Então, eles estavam buscando uma identidade nacional, que é algo tão importante nesse período. Pode passar, Gil, por favor. Pronto, é como eu coloquei aqui, né, uma monarquia tropical, entre aspas, porque é justamente isso que ele vai passar, né, uma cultura baseada nas riquezas, né, do território, as riquezas naturais, ele vai investir bastante na questão história também. A gente tem um indivíduo que é o Karl von Marthus, que ele era um alemão, que ele vai construir a história do Brasil através da ideia de três rios, né, e o que é isso, esses três rios? A gente tem um rio longo, né, um rio bonito, um rio cheio de água, que será a cultura portuguesa. E a gente tem dois rios pequenininhos, que será a africana e será a indígena. E aí, qual é essa ideia, né, de que o rio português purificava a cultura africana, a cultura indígena? Vê que é absurdo, certo? Ou seja, essa ideia de construção nacional, né, da construção da identidade nacional, estava muito marcado também no entendimento de que, certo, a gente tem africanos, a gente tem indígenas, mas a cultura mais importante, né, é a cultura europeia, né, a cultura dos portugueses, essa cultura que nos foi legada, certo? Então, eles vão, ele, isso vai estar muito presente, né, essa busca por cultura nacional, e isso é algo que afeta a nossa própria sociedade atualmente, né, o nosso próprio imaginário atual, certo? A gente tem duas instituições muito importantes desse período, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que provavelmente na cidade de vocês deve ter, né, algum desses, e a Academia Imperial de Belas Artes, né, duas instituições muito importantes do Rio de Janeiro. É, pronto, pode passar, Gil, por favor, e aí eu concluo. Pronto, ó, a ideia da Iracema, né, do José Maria de Medeiros, que será uma obra produzida nesse período, né, uma pintura, que retrata justamente essa ideia, né, do indígena como indivíduo pacífico, né, um indivíduo aos modos europeus. O indígena, nesse período, é o chamado, é, um dos heróis nacionais, né, só que esse indígena, ele é esvaziado da sua cultura, ele é considerado um indivíduo aos modos europeus, que aceitou a, a violência sobre a qual foi, foi imposta sobre ele, sabe? Pode passar, Gil, é absurdo, gente, enfim. Aqui a gente tem a primeira missa do Brasil, que vocês já viram, né, que é os indígenas admirados, né, com a cruz, etc. Como se, é, enfim, eles tivessem aceitado tranquilamente, como se não tivesse ocorrido uma série de violências aqui, pode passar, viu? Aqui a gente tem também a batalha dos Guararapes, que é uma das batalhas da, é, da época, né, do Brasil holandês, né, no processo de expulsão dos holandeses, é, e essa batalha dos Guararapes é justamente um projeto também de Dom Pedro II, né, da monarquia, que é resgatar os maiores acontecimentos do Brasil. Dentro desses acontecimentos estava a batalha, né, a expulsão dos holandeses, a primeira missa no Brasil, né, que é o chamado descobrimento entre aspas, e é também, pode passar, Gil, o processo de independência do Brasil, certo? E aí, essa imagem tem todo um simbolismo, né, porque primeiro, Dom Pedro I não estava montado num cavalo, né, na verdade, aí ele foi colocado como montado no cavalo, só que na época ele não estava, quando ele decretou a independência, ele estava montado dentro de um burro, né, de uma mula, que era o transporte ideal desse período. Enfim, algo que vai ser construído como símbolo nacional. Pode passar, Gil. Pronto, obras também, como José de Alencar, que trata justamente dessa ideia, né, da formação do Brasil, essa ideia da união pacífica entre indígenas e brancos, né, que foi algo tão, é, construído nesse período. Pode passar? Pronto, Silvio, que é com você agora. Aí, dá pra me ouvir? Sim, dá pra ouvir. Pronto, beleza. Pessoal, eu vou correr um pouquinho, tá? Meu tempo tá, tá bem curto e a gente tem muita coisa ainda pra falar, a gente tem a abolição das cravaturas, a gente tem o golpe da república, a gente tem a, a guerra, é, a guerra do Paraguai, então, é, infelizmente, eu, infelizmente, caixa alta, negrito aqui, itálico, sublinhado, eu não vou conseguir trabalhar a Revolução Praeira, a questão crista, como eu queria, então, eu vou, desculpa, eu vou fazer o que eu posso aqui, tá? Mas é isso aí, vamos embora. A Revolução Praeira, meus amores, ela foi um dos momentos mais sérios, é, do, no período do Dom Pedro II, tá? É bem, é bem verdade, de meninos, é, e, 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 e Gil já vinha comentando que é, que o período do Dom Pedro II, é, ele foi um período marcado, é, por uma certa estabilidade, estabilidade, né? O, o governo do Pedro II, ele não teve tantos problemas assim internos, visto que é só a gente ver o governo do pai dele, o governo do Dom Pedro I, foi um crime atrás de crime, o Dom Pedro I, ele, ele limitou a liberdade de expressão aos jornais pernambucano, ele mandou três vezes o exército em Pernambuco pra matar, massacrar, prender, torturar, isso só em Pernambuco eu tô dizendo, tá? Então, o Dom Pedro I, ele definitivamente não foi um bom, um bom governador, ele não foi um bom, é, 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 administrador, tanto é que quando, é, se traz os restos mortais de Dom Pedro I pro Brasil, já no século XX, é, final, é, final do século XX, ali na ditadura militar, quando se traz os, os restos mortais dele, perguntaram se queria que, que esses restos mortais passassem aqui pro Pernambuco, e Pernambuco, categoricamente, disse, não quero esse verme aqui, ele traiu tudo que a gente tinha na época. Pernambuco foi uma das, foi uma das províncias que mais apoiou a indeterência do Brasil, a indeterência do Brasil contou com a participação popular muito forte, quer dizer, tá, muito forte é um exagero da minha parte, mas a indeterência do Brasil contou com a independência assim, eu pesquiso isso, eu pesquiso isso, os jornais do Brasil, é, os jornais de Pernambuco clamavam por uma independência, clamavam apoio por Dom Pedro I, e, é, essa capitania de Pernambuco, ela vai ser muito importante, essa província de Pernambuco é muito importante, então veja, o que é que foi a evolução pra ir? Foi basicamente o último estouro, o último estouro, é, de conflito dentro do governo Dom Pedro II, o governo Dom Pedro II, como, como, como a Giovana trouxe, é, ele vem de um contexto muito, muito conturbado, muito turbulento, a gente tem acabado de passar pelo, pelo regime, é, pelo regime provincial, né, é, desculpa, pelo regime regencial, onde não se tinha um poder central, o poder moderador basicamente tinha sido extinto, e aí volta o Dom Pedro, ou melhor, e aí volta a monarquia com o Dom Pedro II, a partir dos seus 14 anos, vem uma complicação geral, dentro da capitania de Pernambuco, que já era província, né, está um clima de instabilidade, por quê? A gente vai ter essas oligarquias pernambucanas, a gente vai ter os cavalcantes de um lado, que basicamente apresenta os liberais, mas para você ver, como Giovana estava certo, esses conservadores e liberais, eles não tinham, tinham bem essa definição, porque a mesma família que dominava Pernambuco, que eram os cavalcantes, os dois maiores irmãos, na verdade eram três, mas os dois maiores, eles estavam, um no partido conservador, outro no partido liberal, mas atendiam a mesma agenda, e basicamente Pernambuco, vivia sobre um ditado, um verso popular, quem vive em Pernambuco, há de estar desenganado, há de ser cavalcante, ou há de ser cavalgado, ou você respeita a autoridade dos cavalcantes, ou tapa na cara, leis no bucho, tu vai levar, e aí vejam só, o que que esses revoltosos da revolução para a ira queriam, ó, aqui está uma situação, tá, bastante interessante, ó, é, é, do professor Marcos Carvalho da Federal, os rebeldes por meio de seus representantes urbanos, é, demandavam medidas antilusitanas, como a expulsão de portugueses e a nacionalização do comércio varejista, por eles controlados, federalismo, sufragismo universal, e olha só que interessante, a abolição do poder moderador, essa revolução aqui aconteceu em mil quatrocentos, mil, desculpa, mil oitocentos e quarenta e oito, oito anos após o início do, do, do governo Dom Pedro II, oito anos após a volta do estabelecimento do poder moderador, pode passar, meu amor. Pode passar também, aqui é só uma citação, tá, é, quando ele coloca, ela catalisou, no caso, ela, a revolução, tá, a revolução pra ira catalisou, tarará, e pode continuar. E aqui, veja, é, o, quando o Dom Pedro II, ele, 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 ele assume, ele estabelece o seu primeiro ministério, o seu primeiro gabinete, em 1845, e ele dá essas vestes aos liberais, e os liberais que vão assumir a capitania de Pernambuco, eles vão meio que tirar os poderes dos cavalcantes, olha, veja só, duas coisas na vida que você não pode fazer, dar tapa, e leão, quando tá comendo, e outra, tirar do poder gente que pode voltar. Quando os liberais da duas tapas, um, um peteleco, e pimenta do reino, para os cavalcantes, tirando eles do cargo, os cavalcantes ficaram, beleza, relaxa, faz o teu aí, brother, uma hora eu volto, uma hora eu volto. Enquanto isso, os liberais passaram de 45 a 48, trocando todos os cargos, todos os cargos que eram loteados para os conservadores, eles trocaram tudo para o liberal, tiraram os fornecimentos de armas dos cavalcantes, dos conservadores, e deram todos para os liberais, tiraram a guarda nacional da mão dos conservadores, e colocaram nas liberais, e os conservadores só, relaxa aí, compassa, a tua hora vai chegar, já dizia, exalta a samba, ergue a tua cabeça, relaxa, quando chega em 48, São Pedro II diz o seguinte, olha, vamos trocar de novo, para não ficar essa baixaria entre vocês, fica um pouquinho de cada, pronto, fica um pouquinho de cada, uma hora fica um, uma hora fica outra, tá certo, agora eu dou o poder para os conservadores, aí, nega, olha, quando os conservadores voltam ao poder, eles já voltam assim, ó, e agora, miséria, não é tu o bom, não é tu o cara, bora ver, os praieiros, que são os liberais, os praieiros, eles vão dizer o seguinte, ó, é, eu tô foda pra comer pra tua, eu tô foda, porque se eu tiver, tudo bem, mas se eu não tiver, meu filho, e eu não tô não, foi fight aqui em Pernambuco, e foi fight muito grande, obviamente, o Dom Pedro II, ele vai apoiar os conservadores, por conta de uma questão de unificação do território, a Giovanna e o David, eles trataram muito bem essa pauta, porque os liberais, como vocês já viram, eles estão a favor de um federalismo, e os conservadores não, os conservadores estão mais a favor, literalmente, do regime imperial, o Dom Pedro vai identificar isso, vai dizer, vem em mim, comparsa, ajuda, ajuda, os, os conservadores a dar um monte de tapa nos praieiros, tá, ah, um, um, uma, uma, uma pauta interessante, se chama Revolução Praieira, meus amores, porque os liberais que foram dar tapa nos conservadores, eles criaram um jornal, tá, é, um jornal aqui em Pernambuco, chamado, é, a Nova, a Nova Aurora, se eu não me engano, Nova Aurora, isso aí, que ficava na rua da praia, ficava na rua da praia, e aí todo mundo que se comercializava nessa praia, nessa rua, ficou conhecido como praieiro, tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra contar a vocês e tal, pode passar, pessoal, aqui tá outra citação, pode passar também, é, e aí foi o tapa, e aí foi o tapa, porque foi uma repressão conservadora tão grande que os praieiros não admitiram isso, os praieiros se uniram e disseram, sabe nesse bando de gabiru safado aí, porque os conservadores eram chamados de gabirus, sabe por que gabiru? Me diz, qual é a cor de um rato gabiru? Ele não é branco, ele não é preto, ele é cinza, ele não é branco, e aí vamos fazer analogia com a política da época. Ele não era branco o suficiente pra ser homem livre e da elite, mas ele não era negro o suficiente pra ser rebaixado socialmente na escala humanitária e ser escravo. Ele era cinza, era nem fede nem cheira, era aquele que pensa que tem poder, mas na realidade não tem. Então um conservador é chamado muitas vezes de gabiru, esse gabiru safado. Então, minha gente, o Pedro Ivo, que vai ser um praieiro, ele vai organizar um exército realmente interessante, realmente forte e vai tentar invadir Recife, ele vai tentar invadir Recife, mas ele vai tomar tanta tapa aqui, tanta tapa, até um deputado imperial vai ser morto nessa batalha, e aí os conservadores acabaram ganhando o fight. Pode passar, meu amor? Acho que é, pode passar também. Até os líderes participaram, tá vendo? Olha lá, o Praeiras versus o Gabiru, deixa que me ver. A reação do governo imperial por parte do Dom Pedro II, ela foi quase que imediata. O conflito de arma mesmo, ele durou basicamente, basicamente seis meses a sete meses. O Dom Pedro II agiu rápido, tá? Tanto é que em 1859, o Dom Pedro II, ele vai fazer uma viagem aqui, né? É muito interessante, inclusive, essa viagem, porque você pode até ter tema de uma conversa nossa. E basicamente foi a última grande rebelião dentro do Império Brasileiro, tá? Até o golpe da República em 1889, o Dom Pedro II, ele não vai precisar embranquecer o seu cabelo com tantas preocupações nesse tipo, não, tá certo? O Dom Pedro II, ele vai punir os liberais, dando de novo o gabinete aos liberais quase 20 anos depois. Quase 20 anos depois, aí os liberais voltarão ao poder. E na eminência da Guerra do Paraguai, que o Giovana vai tratar mais tarde. Pode passar, meus amores? Pronto. Aqui tá o panfleto, né? Do que seria o Manifesto do Praieiro, né? Aqui eu peço que vocês leiam depois. Aqui tá todas as reivindicações dele, tá? Pode passar, meus amores? Aqui é um jornal da época, tá? Chamado O Praieiro. E aqui tem algumas citações de como que esses praieiros se identificavam, boa. E aqui justamente a questão triste. Eu vou ser bem rápido, tá? Eu não vou seguir o slide. Eu vou ser bem rápido. A questão triste, ela pode ser resumida na seguinte questão. Douglas Cris era um ministro de relações inferiores da Inglaterra que vivia no Brasil. O cara era boçal, ceboso, tinha CC, não tomava banho, escovava os dentes. Era ceboso. Ceboso. Cris era um cara ceboso. E ainda por cima era ignorante. Os políticos brasileiros falavam, bom dia. Ele falava, vai, vai te laxar nojento. Opa aí, ó. Foi o clima do cara. E ele sempre era muito soberbo. Era muito soberbo, Cris. Muito soberbo, muito soberbo. Teve um momento que uma fragata inglesa acabou naufragando em costas brasileiras. E todo mundo sabe que quando qualquer caminhão aqui perto na avenida tomba, o que a turma vai fazer? Vai roubar o que é que tá lá dentro. Brasileiro é a desgraça. Todo mundo sabe disso. Pode virar um caminhão de pasta de dente. Não interessa. A gente vai roubar porque a gente quer roubar. E virou uma fragata inglesa cheia de dinheiro. A gente foi lindo lá roubar. Lindo. Um ano após isso. Um ano após isso. Um ano após isso. Aquele... Três... Três guardas... Três guardas ingleses foram trocar a tapa com policiais brasileiros. Mas não foi trocar a tapa tipo, opa, tudo bom, não. Foi trocar a tapa tipo, ó, cala a boca. Cala a boca que eu vou morar. Esses três guardas foram presos e o Crisner disse, eu quero que o governo... Eu quero que o governo brasileiro diga para Deus e o mundo o que é que foi que vocês fizeram. Por que vocês prenderam a gente? Outra coisa. Devolvam o dinheiro que vocês roubaram daquele navio que naufragou. Dão Pedro II olhou. Pronto. Eu vou comer pau a patu. Vou. Relaxa. Foi tapa. A questão ficou tão séria que Dão Pedro armou a marinha brasileira pra entrar em guerra com a Inglaterra. Pra vocês terem noção. Acabou que depois de um grande conflito, o Crisner pediu desculpa, o Dão Pedro II pagou a indenização e a rainha vitória da Inglaterra mandou uma carta para o Brasil pedindo desculpas em nome dela pelo constrangimento que ela tinha causado às relações políticas brasileiras. É aqui. Pronto, Gil. Pode passar. Pode passar. Não. Pode passar tudo? Isso. Pode passar pra sua fala. Ah, depois vocês vejam o slide, tá? Depois vocês vejam o slide, porque até o Machado de Assis entrou na onda de meter pau na Inglaterra e de provocar mesmo a guerra. Olha o que o Machado de Assis disse. Brasileiro haja um brado nesta terra do Brasil antes a morte de honrado do que a vida infame viu. Ele tá convocando o povo pai a guerra contra a Inglaterra. Pra vocês terem ideia o que a questão foi séria. Pode passar, Gil. Vá-se embora. Vá-se embora. Vamos rapidinho aqui sobre a Guerra do Paraguai. Beleza, gente? Eu vou resumir também, né? Meus slides já estão bem compactos, mas a gente tenta falar aqui rapidinho. O que é que foi a Guerra do Paraguai? Foi uma guerra, né? Uma das mais sanguinárias da América Latina, que envolveu basicamente Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Por que que aconteceu essa guerra, né? O que é que tava rolando? Foi basicamente uma disputa pelo domínio de uma região chamada Bacia do Rio da Prata, que eu trouxe um mapinha pra vocês verem. Bacia do Rio da Prata, toda essa região aqui tem todos esses rios, tá? São essas coisinhas em azul. Então, basicamente, a gente vem de um contexto político no Brasil, que a gente tem conservadores e liberais, beleza? E sobretudo os liberais, né? Essa galera aí, elas estão querendo expandir a sua rota e expandir o seu poder nessa região aqui. Sobretudo nesse rio aqui, ó, o Rio Paraná e o Rio Paraguai. Só que qual é o problema? É que o Rio Paraná e o Rio Paraguai, ele passa pelo Paraguai. Ele é território do Paraguai que tá se formando aqui. E a gente tem um contexto político no qual também o Uruguai e também a Argentina tem basicamente a divisão de dois grandes políticos, tá? Na, deixa eu voltar aqui. Na Argentina são os federalistas que têm também uma visão liberal, né? Que coincide com os liberais do Brasil e no Uruguai são os colorados. Todos eles têm essa visão de querer expandir, de querer dominar essa região. É muito lucrativo pra eles, é muito conveniente que eles tenham isso porque é uma região, né? Que você sai, por exemplo, aqui do Brasil, de São Paulo, pra fazer exportação, pra você dominar toda essa área por dentro, pra ir pros interiores do Brasil, ó. Vejam que é tudo por esse rio, Paraná, Rio Paraguai. Então, a maior disputa, né? O foco é basicamente esse. Então, eu trouxe aqui basicamente cinco pontos, tá? Bem compactos, a gente só vai acabar citando mesmo, depois vocês veem com calma na ficha e nos slides. O que que acontece? Como é que começa essa guerra? Em 1864, o Solano Lopes, que ele era o presidente do Paraguai, tá? O Paraguai tinha declarado independência desde a década de 1840 e ele tava justamente industrializando, modernizando, expandindo o território do Paraguai. Então, em 1864, ele vai capturar um navio brasileiro. Isso porque ele estava achando que o Brasil seria uma ameaça, porque o Brasil, inclusive, tinha dado um golpe no Uruguai pra colocar os colorados liberais no poder. Então, essa expansão, né? Essa coalizão entre Brasil e Uruguai tava ameaçando o Paraguai. Então, Solano Lopes captura um navio brasileiro e aí, aí é que começa a guerra. Inclusive, depois o Paraguai, ele vai pedir permissão à Argentina pra passar pelo território argentino pra atacar o Brasil, mas a Argentina nega. Ele fala, não, não vai usar nosso território, não. Então, por causa disso, o Paraguai declara guerra à Argentina também. Então, em 1865, Brasil, Argentina e Uruguai, todos com essa visão mais liberal, eles assinam o tratado da Trípsia Aliança. Então, fica essa coalizão dos três países contra o Paraguai. Também em 1865, vai ocorrer uma batalha bem importante, que é a Batalha de Riachuelo. E nessa batalha, o Brasil, a Trípsia Aliança, derrota, né? Ganha essa batalha do Exército Paraguai. O Exército Paraguai era muito mais bem preparado que o da Trípsia Aliança nesse começo da guerra. Mas, ainda assim, na Batalha de Riachuelo, os aliados vencem. A Trípsia Aliança vence. E só que eles ficam presos, eles ficam ali, vencem a batalha, mas eles não adentram no território de terra mesmo. Eles ficam só ali naquela parte do rio, por medo do Exército Paraguai, o que era muito mais forte. Em 1866, a gente vai ter a nomeação de Caxias como comandante do Exército. Ele é brasileiro. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai renovar a infraestrutura do Exército, né? Vai modernizar, vai trazer mais gente, vai aumentar e treinar o Exército Brasileiro. Assim, o Exército Brasileiro vai fazer a maior parte da Trípsia Aliança, certo? A gente tem sua maioria brasileiros. Tem, inclusive, pessoas escravizadas, né? Que muitas vezes são forçadas, inclusive, por seus senhores a irem lutar na Guerra do Paraguai. Muitas vezes eram convocados os filhos, né, dos senhores, mas aí eles não mandavam os filhos, mandavam os escravizados nos lugares, né? E tinham também os voluntários, entre aspas, da pátria, que seriam pessoas, né, consideradas heróis depois pela historiografia, mas é tudo balela. Eram pessoas que eram forçadas mesmo a ir lutar na Guerra do Paraguai. E também os escravizados, né? Pra vocês verem como, né, desde sempre, né, quem se dava muito mal, quem se dava mais mal é o que era o negro e o pobre, né? No Brasil. Então, em 1170, no entanto, depois dessa infraestrutura no Exército, basicamente o Paraguai, gente, já vai estar acabado, já vai estar acabado, né? Há várias batalhas que eles vão estar perdendo, inclusive vai chegar a um certo ponto em que crianças e velhos, idosos, é que vão estar lutando no Paraguai. Eu trouxe uma imagem ainda de algumas crianças paraguaias lutando no Exército do Paraguai. Então, em 1170, basicamente, já começa a ser um massacre mesmo dessas pessoas. Tanto que Caxias, ele vai sair do comando, ele vai dizer, não, não tem mais condição. Porque em 1170, eles capturam Assunção. Assunção é uma cidade que é a capital do Paraguai. Então, depois que se captura a capital, a lógica é você acabar. Não, acabou, já era. Mas não, eles continuam ali. Caxias sai do comando e quem vai assumir é o marido da Princesa Isabel, né? Que é a herdeira do Império Brasileiro. Ele assume o comando do Exército e continua ali matando a galera, né? Vai ser um total descaso com o Paraguai. Ele vai perder muita gente, vai perder metade da sua população masculina de homens em idade do Exército, né? E vai perder muitos territórios também. Então, em 1170, é que vai acabar a guerra, que a condição do Lopes vai ser cercado lá no seu território, né? Na Assunção, no acampamento dele. Mas aí, as consequências da guerra são péssimas para o Paraguai, são péssimas para todos os países, né? Mais de 400 mil pessoas morrem na Guerra do Paraguai, em sua maioria paraguaios. E aí, outra coisa importante que acontece na Guerra do Paraguai é que há uma consolidação do Exército Brasileiro. Lembra que Caxias, né? vai fazer uma nova infraestrutura? Isso vai ser crucial no golpe da República. E também a questão da escravidão, porque muitos negros escravizados vão lutar na Guerra do Paraguai. Então, isso dá uma certa autonomia para o Exército e para esses negros escravizados que foram também lutar. Então, cada vez mais, a escravidão e a lógica da monarquia, ela começa a ser desgastada. E a Guerra do Paraguai vai ser um ponto crucial para esses fatores. Então, de forma bem rápida, gente, né? A gente só teve como citar mesmo esses pontos principais. Mas aí, eu acredito que Silvio, quando eu falar da República, né? Ele retoma essas questões, a questão da escravidão e da monarquia sendo desgastada. Aqui, isso é uma foto de alguns prisioneiros de Paraguai. Depois vocês vêm com mais calma. Abolição. Então, pessoal, valeu, Gil. Então, ó, o slide de abolição, eu tentei fazer o mais do 5 possível, tá? Para que a gente se baseie e pense um pouquinho. Primeiro, o processo abolicionista, ele tá muito além, muito além de um nome, de uma figura, de alguém, de uma marca. O processo abolicionista, ele carrega uma história inteira por trás disso. Nesse momento, a gente tinha mais de 300 anos de escravidão. A gente tinha a maior cicatriz que o Brasil, que a humanidade já teve, aberta, exposta e basicamente só perdurando no Brasil. Eu vou tratar um pouquinho com vocês as leis abolicionistas e no próximo slide a gente debate um pouquinho sobre isso. Fechado? Vejam só. Em 1831, acontece a lei Feijó. É o que muito pejora a mim, pejorativamente, alguns professores trabalham como a lei para inglês ver. Isso é um crime, tá? Dizer um negócio desse. Cadê? Aqui, ó. O Tom Esparron é um jornalista que fez o mestrado em história e a sua tese é basicamente a política de escravidão no Brasil. E ele vai destruir essa ideia, porque quando a lei Feijó é estabelecida, pelo menos a logística do tráfico foi alterada. Isso já é uma mudança muito... Olha, quem era traficante de escravo, pela primeira vez, gradativamente, foi... Ou melhor, passou a ser visto como uma pessoa... Como é que eu posso dizer? É a margem da lei. Então, olha, por mais que não tenha, na prática, diminuído o tráfico negro, ele começou, em alguma instância, a mudar a mentalidade. Então, isso já é importante, minha gente. Não deslegitimem a lei Feijó, tá? Aí vem a lei Eusébio de Queiroz, que aí sim, aí sim, proíbe o tráfico negreiro e, melhor, autoriza uma investigação e uma série de investigações contra esses negros. Perfeito. Essa lei Eusébio de Queiroz é o que... É, isso é verdade. Mas a lei Eusébio de Queiroz já vai trazer uma particularidade bem diferente. Já vai fechar, não vai deixar mais que isso acontecer, óbvio, né? Vai acontecer em algumas instâncias, mas vai acontecer uma fiscalização. A lei Eusébio de Livres vai ser uma das leis mais polêmicas do Império Brasileiro. Vai ter... Olha, vai ser quase um ano de puro fight. Mentira, são três meses. São três meses de puro fight, em que quem acabará assinando vai ser a princesa Isabel. Aquilo vai ser a primeira regência dela. A lei do ventre livre determinava que qualquer escola, qualquer criança nascida sobre ventre escravo, estava livre. Ou seja, essa lei já determinava, para gerações futuras, a libertação da escravidão, né? Mas, enfim, era a longo prazo. A gente deve muitas críticas a isso, porque como é que um filho que nasce agora, beleza, ele tá livre, massa. Mas ele vai ver longe da mãe, a mãe é escravo, ele vai ver onde? Sabe? Então, são conexões, são questões que a gente precisa fazer sempre. A lei, a lei do sexagenário. Essa lei foi em mil e setenta e cinco. Essa lei, por incrível que pareça, suscitou muito problema na arena política brasileira, muito problema, muito mesmo, porque quem era escravista não queria ver mais qualquer lei a favor da escravidão, ou melhor, a favor da abolição. A lei do sexagenário definia que qualquer escravo a partir dos sessenta e cinco anos estaria livre. Os meninos já comentaram anteriormente que muitas, eram poucos os escravos que chegavam até essa idade. Sim, mas os que chegavam deveriam ser livres através dessas leis. E os escravocratas não queriam liberar. Vê, sabendo que a pessoa não tem mais condições de trabalhar. Ele queria manter preso, só pra ter o gosto, só pra ter o gosto. E por fim, a Lei Áurea de 88, assinada em 13 de maio de 1868, pela princesa Isabel também. A Isabel assinou duas leis e o Dom Pessigo assinou duas leis. Pode passar, pessoal. Ah, obviamente, eu preciso questionar a Lei Áurea, pelo amor de Deus, porque a Lei Áurea, ela não promoveu qualquer inclusão. Eu até disse, eu acho que eu não falei nesse slide, mas eu até disse que a Lei Áurea, eu acho que foi no slide posterior, mas enfim, se não tiver, eu já digo agora. A Lei Áurea, ela não foi o fim da luta. A Lei Áurea é o início da luta. O início da luta. Então, você pensar a Lei Áurea como só as leis, melhor, pensar a abolição só nas leis, só naquelas datas ali, aquilo ali é um crime. A abolição está muito além das leis, como eu disse a vocês. Porque na abolição, o processo da abolição teve as lutas. Teve negro que conseguiu a abolição, que conseguiu a sua abolição, que conseguiu a sua euforria e foi lutar. O dragão do mar, que era um escravo, ele foi vendido pelos próprios pais. O dragão do mar consegue a euforria e começa a inserir uma série de rebeliões. Ele mata o senhor de escravo, ele provoca rebeliões. O André Rebouças, um dos primeiros engenheiros negros do Brasil, atuante politicamente. tem uma... Ah, pessoal, esqueci agora o nome dela. Um segundinho só. Aqui, ó. A Adelina, que era uma charuteira, era uma espiã. Ela atuava nessas linhas de pensamento abolicionistas brasileiros. Muito além do que boas ações. A princesa Isabel não fez isso porque ela era boa. E eu já disse a vocês que isso não tá na alçada só da Isabel. A escravidão não acabou porque quem era abolicionista era bom. Muito longe disso. A escravidão acabou por um processo comercial. Um processo comercial era mais vantajoso que as pessoas tivessem dinheiro pra gastar. muito além de um querer. Não é porque... E aí vai... Essa pauta. Não é porque os políticos queriam... Ah, olha que bonitinho. Vamos libertar todo mundo. É o meu Deus do céu. Muito além de partido. Quem era republicano não necessariamente queria abolição, não. E quem era monarquista, quem era conservador, não necessariamente queria a perpetuação da escravidão. Eu cito o Joaquim Nabuco. Eu cito o André Rebouças. Eram dois monarquistas convictos na abolição. E aí? Pode passar, pessoal. E aí, o processo de abolição está aqui. Eu tinha trazido a frase, eu tinha esquecido. O 13 de maio não foi o fim. É o... Eu coloquei foi o começo, desculpa, mas... É o começo de uma luta que está além de um âmbito jurídico. Hoje em dia, a gente vê pessoas questionando se tem racismo no Brasil. Minha gente, melhore, pelo amor de Deus. Não tem racismo no Brasil. Você tem coragem de abrir a boca para falar um absurdo desse. Saia no meio da rua para você ver. Eu não quero nem que você faça uma pesquisa. Vá no meio da rua. Vá no meio da rua. Você vê? Vá lá. Veja como é que estão as favelas brasileiras. Veja como é que estão as universidades brasileiras. Veja como é que estão os parlamentos brasileiros, que acho que tem uma bicameral. Vá lá ver. Como é que estão as universidades. Vá lá ver. É simples. Eu não quero que você faça uma... Meu Deus, uma pesquisa acadêmica. Não. Faça o básico. Eu fico estressado nesse tema. Aqui é o dia onde a Isabel assina e leva para todo mundo a abolição. Óbvio que a Isabel tem um papel importante. É óbvio. Mas não resuma a escravidão, ou melhor, a abolição a Isabel. A Isabel, inclusive, ela mantinha vez ou outra um refúgio de escravos dentro do palácio. Mas isso era raro de acontecer. Então, a Isabel teve sim um papel importante, interessante e tal. Mas não podemos tratar a Isabel como a redentora. Longe disso. Enalteça as figuras negras que foram elas que correram os maiores perigos para pedir a abolição do Brasil. Pode passar, meu amor. E por fim, pessoal, a gente vai enxergar justamente o fim da monarquia brasileira. Aqui está um trecho, tá? Depois vocês leiam. É só o Poder Moderador. Pode passar, meu amor. Para acabar o governo do Dom Pedro II, saibam sempre que foi um golpe da República. Foi um golpe estabelecido por isso aqui. um povo desse aqui. Não teve participação popular. Um grupo de militares dentre os militares quiseram o golpe militar e organizaram para isso. É bem verdade que o sentimento republicano já estava espalhado no Brasil, mas não estava espalhado tão forte e tão organizado a ponto de conseguir organizar um golpe na monarquia brasileira. Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro foram aqueles que se destacaram. Então, não tínhamos essa pauta organizada, mas nós tínhamos um contexto bastante conturbado para a permanência da monarquia brasileira. Pode passar. E essas frases que dão título são frases do próprio Dom Pedro II nesses momentos. Pode passar. Essa frase, esse textinho aqui é sobre os participantes no golpe republicano. Essa aqui, então, irei descansar. Também uma frase do Dom Pedro II. Olha como ele está velhinho já no final do governo. O golpe necessariamente aconteceu por uma insatisfação da ala militar. era uma ala militar que tendia aos olhares positivistas, aos olhares republicanos e era justamente uma parcela da ala militar. Nem todos os militares queriam isso. E vale salientar que esse golpe só aconteceu em 89, um ano após a abolição, muito por conta desses republicanos de última hora. a Giovanna citou que praticamente todo escravocrata era monarquista. E aí, quando o Dom Pedro e a monarquia estabelecem a abolição, muitos desses escravocratas vão migrar para a zona republicana que é para dar um golpe no Dom Pedro. a princípio, nem o Deodoro da França, que foi o primeiro presidente do Brasil e articulador, um dos articuladores desse golpe republicano, nem ele queria. Nem ele queria esse negócio aí. mas com os boatos de que o novo gabinete imperial seria orquestrado por um grande desafeto do Deodoro da Fombeca, desafeto esse que tinha ganhado para o Deodoro uma mulher que os dois pretendiam, ou seja, Deodoro levou uma gaia. Deodoro levou uma gaia, soube que esse brother ia assumir que era o Silveira Martins, ia assumir o gabinete, Deodoro falou, peraí, eu vou ser corneira, eu vou perder o bagulho, aí, 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 aí não vai rolar. O Dom Pedro, o Dom Pedro, portanto, sabendo disso tudo, ele acabou dizendo o seguinte, ó, essa organização republicana, isso é mais fogo de palha, não vai rolar, eles não têm força, eu conheço os meus patríceos, relaxa, confia no pai. Isso aconteceu no dia 14 de novembro. No dia 15 de novembro que ele chega no seu palácio de Petrópolis, dizem para o Dom Pedro, deu ruim aqui, os caras deram o golpe mesmo, não era fogo de palha não, era fogo de fogueira mesmo, tá? Foi ruim aqui, pegaram nós. O Deodoro, portanto, juntamente, a comitiva do Benjamin Constant, conseguem, portanto, organizar esse golpe militar, destituem o Dom Pedro II do cargo e exilam a família imperial. A Princesa Isabel, o seu marido, o Conde Dê, todos os filhos da Princesa Isabel, o próprio Dom Pedro II, a Imperatriz, Tereza Cristina, todos eles estão obrigados a sair retirando daqui. Pode passar? E aí, o Dom Pedro II, quando ele recebe a carta dizendo que o golpe foi estabelecido, ele vai dizer, oxe, que governo, rapaz, que governo, está todo mundo maluco, mas vejam, o Dom Pedro II, ele estava bem velhinho, ele já queria mais descansar, ele já queria mesmo, era viajar, fumar aquele charuto bom, fumar aquele cunhato e ler os livros. O Dom Pedro II, a Giovanna já trouxe, o David já trouxe, era um intelectual, era um brother que tinha o respeito de uma classe intelectual europeia muito grande. O Vitor Hugo teve um contato com ele, o Alexandre Grambel teve um contato com ele muito forte, a visita do Dom Pedro II aos Estados Unidos foi muito interessante, inclusive ele chegou a ter voto para presidente dos Estados Unidos. Vê? ele teve 4 mil votos por lá, mas obviamente ele não foi eleito. Pode passar? Acho que acabou. Acabou. Acabou? Então, lindo. Quando o Dom Pedro II vai ser exilado, portanto, a monarquia, portanto, ela vai ter o seu golpe deflagrado, e a partir de então o Brasil começará a viver um regime republicano. aqui eu faço das palavras do Zé Mourinho de Carvalho às minhas. O Zé Mourinho de Carvalho aponta que a república que nasce com a ideia de trazer a política para o bem público só tinha ideia mesmo, porque na prática nada aconteceu. Para vocês terem ideia, a última eleição do Império teve 1% de participação popular, 1%. a primeira eleição republicana teve um crescimento expressivo, teve 2% de participação popular, 2%. Aí eu te digo, que república é essa? É necessariamente o estabelecimento da oligarquia, aqueles velhos aristocratas que não se sentiram satisfeitos com a abolição migraram para a república e passaram a governar o Brasil. Logo de início o Brasil teve duas ditaduras, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto logo em seguida. Mas enfim, república que é bom, né? Bom pessoal, eu peço desculpas a vocês, foi um pouco atrapalhado, atarefado, muita coisa, esse assunto ele é infinitamente grande e aí eu venho disponibilizar a vocês o meu Instagram para que vocês tirem qualquer dúvida comigo, sobre a minha parte ou sei lá, que a gente possa conversar, o meu Instagram pessoal, caso vocês queiram, é arroba silviojoaquim underline 5, tá? A gente pode conversar, a gente pode discutir, tá certo? Eu peço desculpa pela minha fala ser tão atrapalhada, mas infelizmente não deu tempo, tá certo? Foi ótimo. Um abraço, I love you forever to be, já dizia a Bilbo. Tchau, tchau gente. Tchau gente, obrigada. Eu vou ter que encerrar. Eu vou ir para a gravação mesmo. Sim, eu tô tentando. Pera. Passa tanto tempo. Eu vou ter que encerrar. Eu vou ter que encerrar. Eu vou ter que encerrar. Eu vou ter que encerrar.